Squash! Squash! Oi Squash! Squash na área, irmãozinho! E aí Squash, tá tudo bem? Tudo belezinha! E você, irmãozinho? Eu tô meio mal, Squash. Eu tô desempregado faz uns 5 meses. Bad vibe, irmãozinho! Pois é, por isso que eu vim aqui pra pedir sua ajuda. É só falar o que você precisa, que o Squash ajuda. Se não conseguir ajuda, é porque não precisa de ajuda. E se não precisa de ajuda, é porque o Squash já ajudou, irmãozinho. Ah, entendi. Eu queria ver se você me arrumava um emprego, Squash. Squash arruma sim. Sério? Squash já arrumou, irmãozinho. Ué, mas o que que é isso, Squash? Contrato de um ano com uma empresa multinacional, irmãozinho. Mas, ué, mas o que que eu vou fazer lá, Squash? O que o irmãozinho quiser, irmãozinho. Assistente de marketing? Se você quiser, será. Gerente de marketing. O seu desejo é uma ordem. Vice-presidente de marketing. Você que decide, irmãozinho. Presidente? Vinte? Vai, se não, não vai, irmãozinho. É, 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 é claro que eu vou. É, 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 vem cá. Quando é que eu começo, hein? Hoje mesmo, irmãozinho. Mas, Squash, hoje é domingo. Presidente? Nunca descansa, irmãozinho. Eu nem tenho roupa, Squash. Não tinha. Caramba, Squash. Tu tem tudo mesmo, hein? Não é verdade? É o tudo que tem o Squash, irmãozinho. Alô? Não, não, não. Eu já tô chegando pra reunião. Peraí, Squash. Vim, então paga. Paga sim, irmãozinho. Ah, que bom, Squash. Eu tenho que correr porque a minha reunião é na Índia. Obrigado, Squash. Tchau. Malditos desempregados. O Squash tá partindo, irmãozinho. Peraí, desculpa. Vai. Vem cá. Quanto é que eu começo, hein?